Chegamos na parte avançada dos tutoriais de Wild Rift, tá? A gente tem uma série aqui que a gente traz dia sim, dia não, sobre como melhorar desde o iniciante ao intermediário, avançado e profissional. E aqui, pra mim, é a parte mais chata e complicada, que é onde você vai ter que decorar algumas coisas, estudar algumas coisas e ter um raciocínio lógico por partida, tá? Que é a parte de itens, unas e feitiços, né? A gente chama de spells ali no caso. E pra você entender essa parte, você tem que ter passado pela parte do iniciante pela parte do intermediário, porque lá você vai entender quais são as funções do jogo e como você vai atuar naquele jogo fazendo a sua função, né? E não pegar um único champion, ficar bom com ele ali e saber fazer as mesmas runas, mesma build em qualquer jogo e às vezes perder por causa disso. E chegando nessa parte de avançado aqui, é a parte que começa a diferenciar players que vão pro competitivo, que vão se ter pro players, pra players que vão manter-se na solo Q sempre. E essa parte, ela é bem mais voltada a você ter um raciocínio crítico, né? A uma ideia, a começar a pensar durante o jogo. E isso começa a dificultar o seu jogo em, velho, 90%. Eu não tô zoando. Simplesmente, você passa de um jogo mecânico, onde você tinha que pensar apenas naquela lane phase, apenas nas fights, pra começar a pensar em um jogo muito mais amplo, um jogo de macro game, um jogo onde o conhecimento te dá uma pequena vantagem. Qualquer pequena vantagem vai te garantir um jogo dentro do profissional ou dentro de uma partida muito, muito acima, né? Num elo muito alto ali, no último elo, lá entre os tops que jogam profissional e jogam solo Q também. É claro que nós vamos começar em ordem aqui. Pra isso, eu vou começar nos feitiços, tá? As spells, porque são bem menos spells que nós temos e fica bem mais fácil de explicar pra vocês, mais simples, né? Onde você vai trocá-las e por que você deve trocá-las para que você consiga ajudar o seu time quando é mais utilizada, sabendo que tem várias e várias mudanças, vários e vários estilos de jogos e o mesmo personagem pode usar até 4 ou 5 tipos de spells diferentes aqui, tranquilamente. Então vamos dar uma olhada nos spells hoje. Vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo à evolução. Vamos lá! Qual que é o melhor feitiço pra você utilizar naquele seu personagem, naquela sua partida, em ordem aqui, talvez, de importância, tá? Dos mais utilizados pro menos utilizados. Vamos começar com o Flash, onde você vê aqui um cooldown de 150. Eu acho que você tem que comparar esses cooldowns já, porque eles vão ser uma parte bem importante na hora de você escolher, ó. 150, 120, 130, e aí vai diminuindo. E isso já começa aqui a conta. Por isso que eu te falei que a parte de itens, spells e etc, é uma parte que você vai ter que pensar bastante. Por quê? Se você tem um cooldown de 100 segundos em uma skill, de 150 na outra, você tem que entender que quando você gastar a sua spell e o adversário gastar a dele, supondo que ele tá, por exemplo, com o Ignite, a dele vai voltar antes de você. Então na próxima troca, se vocês fizerem ali um contra um, ele terá um spell a mais do que você, se você não tiver esperado que o cooldown seu voltar. Então a gente gosta de ver muito isso entre barreira e Ignite, entendeu? Então se você tá na lane contra alguém de Ignite e faz uma troca, ele vai voltar em 100 segundos. Então você vai ter 20 segundos a mais do que ele, tendo que jogar recuado. Porque se você jogar pra frente, ele vai ter um spell a mais. E esse spell a mais vai fazer a diferença naquela próxima troca. Então isso faz diferença sim, tá? Quando você vai escolher qual spell que você vai utilizar. Já é um pensamento que você tem que olhar. Começando pelo Flash, com maior tempo de recarga, pra mim é a spell mais interessante. Mas existem personagens que não utilizam ela. Por exemplo, o Rammus, tá? Acho que os dois maiores exemplos aqui é o Rammus e o Master Yi. Trabalham o Jungle, então eles vão utilizar aí um ou outro spell. Nem sempre é Ignite, pode ser barreira. Eu vou te explicar essas diferenças pra você também. E o que ele vai trocar pelo Flash, na verdade, é o Smite, né? Que ele tá na Cell, e por isso ele vai precisar de duas spells aqui. Então o Rammus e o Master Yi são dois exemplos que você vê muito ele não utilizando aqui as spells de Flash. E o motivo maior disso é que você vai poder potencializar as horas de ganks que você fizer. E na selva você tem menos inconvenientes, né? Menos pessoas ali invadindo o tempo todo. Você tá mais protegido que você tá mais próximo da sua base. Então não precisa brigar simultaneamente com o adversário. Por isso a skill de Flash, que te dá um reposicionamento muito rápido, é menos utilizada por você. E como as skills de barreira e as skills de Ignite, por exemplo, tem menos cooldown, você tem mais possibilidade de gank em menos tempo. Então isso vai te dar uma vantagem muito grande no mapa, tá? Outros personagens que às vezes não utilizam Flash são personagens com muita mobilidade e que gostam de fightar muito rapidamente. Então personagens como Camille às vezes não utiliza do Flash, porque seu E dá uma mobilidade muito grande pra ela e ela quer fightar ali aquela troca do 1x1. E às vezes você vê Catarina ou Caçadinho também sem esse spell de Flash, tá? Na minha opinião, esses dois personagens devem utilizar Flash sim, por mais que dá pra fazer sem ele, só que você fica muito suscetível a gank no início, onde sua mobilidade ainda é defasada, onde sua força ainda é defasada. Então transforma seu jogo do início de game muito mais complicado. Por isso, eu vou te dar a certeza certeza de que Flash é uma das spells que você não deve trocar, tá? Você deve estar utilizando ela muito... Na maioria das vezes você deve estar utilizando Flash exatamente porque ela te dá uma... Deixa você mais versátil no jogo e saber utilizá-lo na hora correta é super importante. O que você tem que botar na sua cabeça é que 150 segundos são 2 minutos e meio, tá? Então você vai gastar o seu Flash, você vai ficar 2 minutos e meio sem poder utilizá-lo novamente. Pega isso, coloca numa partida que, por exemplo, são 25 minutos de partida, 2 minutos e meio são 10% da partida. Então coloca na sua cabeça, cara, eu tenho 10 flashes pra gastar nessa partida se eu começar flechando. Como eu vou gastar esses 10 flashes o melhor possível, entendeu? Como eu vou usar esses 10 flashes pra fugir de 10 mortes? Então se você está terminando 0 barra 10 em alguma partida, pode ter certeza que você está gastando seus flashes de maneira errada. Existe um vídeo de dicas aqui no canal bem antigo que o Dopa dá algumas dicas, um dos melhores jogadores de LOL do mundo. Acabou parando pra ir pro exército e focar em outras coisas que ele precisava no momento, mas ele dá umas dicas e elas batem completamente com o Flash dele, quando ele utilizaria esse Flash, tá? Uma das coisas que eu levo pra mim com muito carinho é utilizar o Flash pra matar somente se tiver um objetivo maior. Ou seja, se você vai utilizar o Flash pra matar e for o First Blood, pode, ok. Se você vai utilizar o Flash pra matar e for uma kill banal de 300 de gold, não faça. Prefira que o cara perca o tempo de ter aquela vida baixa e ter que ir base e você ganha vantagem do outro lado. Se você for utilizar o Flash pra matar, pra ter uma luta pós, onde vocês estão 5x4 em objetivo como dragão, arauto ou levar uma torre, ok. Se você for utilizar o Flash pra buscar uma kill no meio de uma fight e vai acabar ficando mal posicionado e morrer depois, péssima ideia. Porque você vai gastar o seu spell, normalmente o cara que você matou nem vai gastar a spell dele, tendo 2 minutos e meio a mais do que você no jogo, e você não vai ajudar em nada a sua fight, somente um kill que já estava fora da fight, que já estava fugindo, que você foi buscado. Então tome muito cuidado, pense nos objetivos, pense no gold, pense se vai ser um abate lendário, se não vai ser, vai valer a pena você fazer aquela kill pra gastar um spell de 10% do jogo, tá? Eu não esperava que ficasse tão grande esse vídeo até esse momento, tá? Então eu vou fazer mais um e vou parar por aqui, até porque são duas spells bem significativas que é a Smite. Vou deixar pra falar de Barreira, Exaust e Ignite, principalmente Barreira e Ignite aqui no próximo vídeo. Exaust fica muito no curar porque ele vai muito pra botlane também, tá? E essas duas skills aqui são mais pra lane solo, o top e o mid, né? Então, já falamos de flash aqui agora, acho que já passei por tudo, vamos falar um pouquinho do golpear. Vou falar dele agora porque no último vídeo também nós falamos a diferença do golpear azul pro golpear vermelho, tem um vídeo só explicando quando você vai colocar cada um, e essa é uma spell muito pouco versátil porque quem vai utilizá-la é o jungle. Dificilmente você vai conseguir utilizá-la em outra posição. Existe, e eu fiz muito vídeo, defendi muito isso no início do Wide Rift, o Sup de Smite, né? Aquele suporte poderia utilizar a spell de Smite, já que naquela época o jungle ele não farmava a jungle completamente. A ideia do jungle era farmar a red, pegar pressão mid, às vezes farmar a red e galo, pegar pressão mid e brigar o skirmish do aronguejo, né? Onde o aronguejo era a coisa mais importante que você tinha que fazer, e às vezes até brigar pelos dois aronguejos. E aí, você tinha uma possibilidade muito grande do suporte estar roubando o aronguejo contrário com o seu Smite, além do que o suporte também poderia farmar a pedra ali na lane do ADC, e isso faria uma grande vantagem. Então, era bem específico, apenas para aquele suporte que precisavam de mana, já que o Smite dava mana. A punição do Smite, agora que era de seis minutos, também era menor, era de cinco minutos no início, e você dava um hard list para o seu jungle, né? Então, você com o Smite aqui, você poderia estar Smiteando o red dele logo no início, deixando com que ele consiga fazer tudo muito mais rápido, lembrando que isso era somente para a lane de baixo, ele conseguiria então fazer red, galo, pressão mid e brigar o skirmish do aronguejo, fazendo com que se ele conseguisse essa briga em cima, o suporte pegasse o aronguejo de baixo, já que ele também sairia de Smite. Hoje em dia, essa ideia acaba indo por água abaixo, principalmente porque o meta mudou, agora o meta do jungle é fazer o full farm, o aronguejo ficou bem menos valioso, não é tão importante, é até guivável, muitas vezes o jungle não faz o aronguejo para fazer full farm, às vezes até começando na pedra, isso faz com que o suporte de Smite só tenha problemas de ficar na lane com o Smite, já que ele vai ganhar menos XP e menos gold, com a punição maior agora, e indo para 6 minutos de punição ao invés de 5, então você tem mais 1 minuto de punição ainda. Então, eles afunilaram bastante, falaram, não, não quero ver outra lane usando o Smite, o Smite é para o jungle e o jungle vai ter que utilizar obrigatoriamente, não existe outra opção. Então acaba que o jungle vai utilizar somente essas duas spells, o flash e o Smite, tirando alguns que são muito raros que utilizam aqui o Ignite ou a barreira para potencializar ganks. O Smite é bem versátil, é legal você como jungle saber que você tem que depois de ir o palo para o vermelho ou para o azul, tem que começar até a economizar esse Smite porque ele ajuda bastante durante as fights, tá? Então fica ligado nas cargas de Smite, tá? O tempo aqui é bem pequeno entre uma e outra, mas tem um tempo muito grande depois de você gastar os dois Smites para esperar novamente. Então você tem que estar ligado sempre em ter uma carga de Smite extra se você gosta de fazer ganks e utilizá-lo mais na jungle nos objetivos e no início para fazer a jungle mais rapidamente, tá? Então você vai ter que marcar o path junto com o Smite para trabalhar muito bem. Em geral, tudo isso está bem detalhado nos paths de jungle, nos vídeos de introdução à jungle, né? E até nos vídeos intermediários aí onde mostra cada função de cada jungle e dá para você dar uma olhada tudo na playlist aí do canal. Então nós temos aqui flash e Smite nesse vídeo bem a fundo. No próximo vídeo eu vou ver se eu faço de Ignite Barreira talvez também dando uma passada por Smite talvez também dando uma passada por Exaust que acabou tomando um nerf nessa última atualização mas ainda continua ótima spell. E por último a gente pode trabalhar aqui com curar Exaust e falar um pouquinho do Ghost, né? Que ela é uma skill que um spell que você vai utilizar bem pouco são raríssimos personagens que caem muito bem de Ghost, tá? Principalmente quando os personagens têm uma vantagem grande aqui mas a maioria das vezes quem vai usar Ghost é mais mono daquele personagem que sabe utilizar ele no seu potencial máximo. Então a maioria das vezes o Flash vai ser um pouco melhor do que ele por mais que ele tenha só 90 segundos de tempo de recarga. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida aí deixa nos comentários e a gente vai buscando de pouco em pouco para vocês aí essas spells aqui que é o mais simples da parte do avançado no AdRift. Então é isso eu vou ficando por aqui um beijo para vocês e até a próxima falou fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho